Estamos de volta com o programa da Comunidade 12 e 5, gente. Deixa eu falar uma coisa sobre saúde para vocês que estão do outro lado. Pelo menos três pessoas apresentaram sintomas de encefalite em Barcelos, as três pessoas da mesma comunidade. Foi feito um exame do líquor, líquor é um líquido que fica na coluna, para poder avaliar se tem meningite, se tem encefalite, em um dos pacientes adultos internados lá na Fundação de Medicina Tropical de 44 anos. Deu negativo. O paciente está lúcido, orientado e segue em observação na unidade. A informação é do infectologista Antônio Magela, que inclusive já conversou várias vezes conosco aqui sobre doenças infectocontagiosas, que também está acompanhando dois outros pacientes da comunidade de Itapira, do Rio, no Rio Unini, em Barcelos. Uma outra paciente está internada na unidade, é uma menina de 10 anos, da mesma comunidade, está com quadro de encefalite viral e o estado dela é extremamente grave. Ela está instável, mas está em coma. Ou seja, não houve alteração do quadro dela desde que ela deu entrada no último dia 17. Um rapaz de 17 anos faleceu na última quinta-feira, no pronto-socorro 28 de agosto, da mesma comunidade, e também está sendo investigado. A grande questão desses três casos que a gente está apresentando aqui é que eles não sabem exatamente do que foi que eles morreram e estão sendo investigados as causas dessa morte, porque são três sintomas extremamente parecidos e eles chegaram a cogitar a possibilidade de raiva humana. Então eles estão avaliando, o Instituto de Medicina Tropical está investigando para poder saber exatamente o que foi que aconteceu com essas três pessoas. Um rapaz morreu, uma menina de 10 anos está extremamente grave, com quadro extremamente grave em coma, e um homem de 44 anos está bem. 12 e 7, vamos mudar de assunto, vamos falar de música. Rodrigo Leocinha, tudo bom, Rodrigo? Tudo bem, Marcia? Tudo bem. Mais um dos semifinalistas da quinta edição lá do Art Music, que foi no último sábado, ele está aqui com o William, que está no violão. Tudo bom, William? Como é que foi a edição no sábado? Foi maravilhoso, Marcia. Esperava o resultado? Olha, eu concorri com várias cantoras maravilhosas, né? Eu até falei no dia do programa que eu fiquei impressionada pelo nível que estava o programa, então assim, eu estava bem difícil, mas é como eu falei, concentração e fé em Deus a gente consegue tudo, né? Canta há quanto tempo? Eu canto desde os 6 anos de idade. Olha, você é uma das semifinalistas também, né? A Karina Rodrigues, que cantou também lá. Perfeita, né? Linda, ela é linda. E ela já é acostumada a cantar na noite. Você canta profissionalmente na noite? Sim, sim. É assim, eu canto em casamentos, em bailes, essas coisas, mas principalmente na igreja, né? Canta na igreja. A maioria desses cantores do Art Music estão vindo da igreja, cantam muito em igreja. Como é o nome desse aí? É o Alex. Esse é o Alex, que também era um dos competidores do último sábado. Você está acompanhando aí, ó. Alexander Salvatore. Ela ia te destruir, mas eu também estou achando que ela vai me destruir. Deixa ela virar. Pronto, acabou comigo, olha aí. É linda, né? É. Olha só. Ai, Liong. Também aí, olha, uma das competidoras linda. Mais uma são quanto? Quatro? Tem a Mirella também. A Mirella também cantou. Lohine, né? Lohine, né? Essa é a Lohine. É, teve a Mirella e teve a Nicole também. Foram mais duas. Essa daí é a Nicole. Essa é a Nicole. Nicole Bontos. Nicole Bontos. Perfeita também. Eu estava assim, bem servido, né? Tava. Estava bem servido. Só assim. Dá para me rapidir o retorno dela? Só para eu ouvi-la um pouco, por favor. Para eu ouvir. Tá bom. Ou seja, pessoas talentosíssimas, né? Você vai cantar o que agora para a gente? Eu gostava tanto de você, né? Uma música emocionante, né? É uma música que todo mundo conhece. Uma música brasileira que todo mundo conhece. E é uma música que a gente gosta muito. Telefone para show. Você faz show ou qual é o número para contar? É, o telefone para show é 9430 2847. Essa é a Mirella. Essa é a Mirella. O amor às pessoas, gente. Que coisa, né, gente? É, perfeita. Que voz é essa, né? Eu fico extremamente deprimida quando vocês vêm aqui. Mas a gente supera depois. Depois eu ouço vocês e supero. Vamos cantar? Ok, vamos cantar. Vamos ouvir um pouquinho essa arte toda do Art Music com o Rodrigo Leão Cine. Canta aí, Rodrigo. Obrigado, gente, pela oportunidade. Obrigada. Não sei por que você se foi Quantas saudades eu senti E de tristezas vou viver Aquele adeus que não pude dar Você marcou a minha vida Viveu, morreu na minha história Chego a ter medo do futuro e a solidão Que em minha porta bate E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Não sei por que você se foi Quantas saudades eu senti E de tristezas vou viver Aquele adeus que não pude dar Você marcou a minha vida Você marcou a minha vida Viveu, morreu na minha história Chego a ter medo do futuro e a solidão Que em minha porta bate E eu Gostava tanto de você E eu Gostava tanto de você E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Tenta acompanhar Mas não dá E eu E eu E aí 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 Obrigada por ter vindo Viu, Rodrigo Obrigado, Marcia Obrigada pela oportunidade E é isso mesmo Um recado que eu quero deixar aqui É pra que o Amazonas Abra mais os olhos Pra nossos artistas Porque o Amazonas Não deixa de bem nada Abre os olhos e os ouvidos Os olhos e os ouvidos Obrigada, Rodrigo Willian Muito obrigada por ter vindo Viu Olha, você que tem do outro lado Acompanhando o programa Da comunidade São 12 horas e 13 minutos Chegou a hora Da gente chamar Aquela super dica Do Ipermeno Tá ligado aí Porque o Valdir O outro Valdir Já tá aqui esperando Você que tem do outro lado Ele tá aqui, olha Ligado aí Fala aí, Valdir Olá, Marcia Que bom é estar de volta Pra falar do Ipermeno Sabe quem mandou Um WhatsApp pra mim? Foi a Dona Celina A Dona Celina Ela é cliente do Ipermeno Ela fez questão De mandar um WhatsApp Um áudio Pra falar do Ipermeno Dona Celina Diz aí O que aconteceu Depois que a senhora Tomou o Ipermeno O que a senhora Tem a dizer Sobre o Ipermeno Dona Celina Olha, eu sou uma das clientelas Que eu estou comprando Com o meu dinheiro E estou fornecendo Pra fora Porque algo está sendo É um milagre de Deus Esse remédio É um milagre de Deus Estou comprando dois agora Pra ir pra Minas Gerais Porque eu nem saia da cama Nem me abaixava E estou dançando Até e bato o quadradinho Ipermeno Não é remédio Não está vendo em farmácias É um complemento alimentar Compre ele agora Pelo telefone É só ligar 99430 4646 99430 4646 Peça ele agora E receba em sua casa Ou corra pra nossa loja Loja Ipermeno Manaus Floriano Peixoto 215 Você que tem do outro lado Acompanhando O pessoal está me perguntando Quem é esse outro Valdir, Márcia Que está falando Era o William Jorge Que não era Valdir Era o William Jorge Do violão Mas a partir de hoje Vou chamar de William Valdir Só pra não ficar vazio 12h14 Solta a sirene Solta a sirene A gente vai pro intervalo Daqui a pouco a gente vai trazer A nossa ronda policial E as justiças do motorista Do transporte especial Que infelizmente Tentou fugir de um assalto E acabou assassinado É já já Depois do intervalo E aí E aí E aí E aí E aí